Hoje, 60 idosos vivem aqui. E para atender essa grande demanda, cerca de 40 funcionários prestam serviços aqui no lar. Os profissionais vão desde assistente social, enfermeiras, cuidadores, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros que auxiliam no dia a dia de cada um deles. Para suprir tudo isso, o asilo vive de doações e colaboração de empresários. Agora, eles buscam por benfeitores fixos que possam doar todo mês algum valor, nem que seja valor baixo. Nós temos uma demanda muito grande financeira. Nós temos precisado de ajuda todo mês de dinheiro. As contas sempre são aquela luta para a gente conseguir fechar. Graças a Deus, desde que nós assumimos, algumas coisas estão se organizando. Nós estamos conseguindo melhorar o número de benfeitores fixos, estruturar algumas coisas, cortar alguns gastos. Mas ainda é uma demanda que sempre foi a luta do lar, já quando era São Vicente de Paulo e agora é Lar Santa Faustina, é ajuda financeira. As nossas contas são grandes. É uma casa que moram 60 pessoas e tem 40 funcionários. Então, ela tem uma demanda financeira muito alta. Então, nossa maior luta hoje é conseguir benfeitores fixos, pessoas que nos ajudem por mês, com boleto, pix, cartão de crédito, da maneira que for melhor para você, mesmo que sejam 10 reais por mês. A sua ajuda já pode fazer toda a diferença para que nós possamos levantar e reestruturar essa história, continuar esses 50 anos de história tão bonita dentro da cidade de Humuarama, que é a do Lar Santa Faustina. Alimentos nunca faltaram. Segundo a irmã, comerciantes sempre colaboram com cestas básicas e outros itens. É sempre muito bem-vindo. Graças a Deus, o povo de Humuarama sempre foi muito generoso, doando alimentos para o lar. Nunca nos faltou comida, mas nós sempre precisamos, é claro, né? Então, as nossas portas estão abertas. Todo tipo de doação é bem-vinda. Roupa para o nosso bazar, roupa para os idosos, cobertor, fralda, leite, fruta, verdura, cesta básica, tudo é muito bem-vindo. Nos ajuda e faz a diferença com certeza. Alimento, graças a Deus, nunca faltou. O povo é muito bom, é muito generoso. Todos os dias tem alguém aqui chegando com alguma doação. Isso faz muita diferença para nós e nós somos muito gratos por todos os que têm nos ajudado a construir essa história, continuar essa história. Para se tornar um doador fixo no Lar Santa Faustina, basta entrar em contato pelo número 3639 2527 e passar os dados. Ou fazer uma colaboração direta pelo PIX do Asilo, que é pelo número 4499749 4646. Eles podem nos procurar tanto no telefone aqui do Lar, tanto pelo celular 99749 4646, que é o meu celular e é o nosso número de PIX. Também pode fazer doação por este número ou entrar em contato e a gente direciona. Se a pessoa quer boleto, a gente já passa os dados, preenche e nós estamos levando, alguém vem e busca e a gente organiza para poder ter esses benfeitores fixos e nos ajudarem.